Será que ele te achou uma mulher extraordinária na relação? Existem alguns sinais que você pode captar pra você saber se ele te achou uma mulher boa ou ele não te achou tão boa assim. Quando você tem um encontro, tem relações e logo em seguida vocês se trocam e ele te leva em casa, ou você vai de Uber, enfim. E ele não te manda uma mensagem, ele não pergunta se você chegou bem ou às vezes até pergunta, mas não se incomoda em saber se você gostou de toda aquela relação. Quando isso acontece é porque ele não te achou tão boa assim. Pode ser que mais pro final da semana ele te mande mensagem te convidando novamente pra sair, mas isso não significa que ele te achou boa ou que ele gostou. Significa que ele não encontrou outra pessoa no decorrer desta semana. Você não é tão boa assim, mas dá pro gasto. Agora se este cara te achou uma mulher extraordinária, ele age diferente. Terminou as relações, ele vai te levar em casa, ou você vai de Uber, não sei, isso não é o importante. Mas a questão é que assim que chegar em casa ele vai ter uma preocupação em saber se você gostou daquela movimentação. Se você gostou do desempenho dele, quando ele te acha uma deusa, ele automaticamente age assim. Em se preocupar se mandou bem, assim como você. Ou seja, tudo aquilo de maravilhoso que você fez, de extraordinária, ele não quer que você faça para outro. Homens são competitivos e agem assim mesmo que em algumas situações inconscientemente. No caso você foi muito boa, então o melhor tem que ser dele. Então ele fica com essa insegurança de perder aquele furacão para outro, então ele fica mandando mensagens, ele fica entrando em contato pra te manter ali informada que ele está afim de te encontrar novamente, pra você continuar ali estudando pra ele. Quando um homem encontra uma mulher boa, ele faz isso também. Ele vê que você é muito extraordinária, uma deusa, e você proporcionou coisas incríveis pra ele. Ele vai tentar te retribuir e fazer coisas boas pra você também. Ele vai tentar fazer uma movimentação melhor ainda pra você. Além de tentar te agradar na movimentação, ele vai entrar em contato durante a semana, porque ele não quer perder aquele furacão todo para um outro homem. Então ele não pode deixar brechas. Se ele dá muito espaço aí de um contato a outro, ele dá brechas e oportunidades para outro é te procurar. Então ele tenta ficar o tempo todo ali preenchendo o espaço pra você não esquecer que ele está ali te esperando de novo. Por exemplo, se ele achou que o chupes melhor da vida dele foi o chupes que você fez. Ele não vai querer que o outro tenha esses chupes. O melhor chupes tem que ser o dele. Então por isso que ele te cerca pra não dar brechas pra você proporcionar o que você proporcionou pra ele pra outro homem. E outra coisa que os homens fazem muito é tentar te envolver emocionalmente. O homem sabe que mulher é emocional. O homem é mais racional. Mas ele sabe que a mulher age muito no emocional. Então teve as relações, ele precisa prender você naquele envolvimento, naquela dinâmica. Como aliás, depois das relações ele vai tentar fazer algo por você. Como terminou as relações ele vai te proporcionar, levar alguma coisa pra você comer, vai pedir um lanche, vai te convidar pra jantar. Isso no pós-relação. Para te surpreender e te mostrar que ele é diferente. Fazer algo diferente dos outros. Ele vai fazer você se sentir bem naquele ambiente ali pra você ir e dar vontade de voltar. Querer voltar. Porque ele quer estar com você porque ele te acha uma mulher, uma deusa. E ele quer toda aquela movimentação de novo. Só que ele precisa atrair você até ele. Que você venha. Aí ele faz algo que te pegue emocional. Que é um ponto mais fraco da mulher. O emocional. Aí você vai. Mas como a mulher não fica só ligada nas relações, ela liga nas questões afetivas. E este pós-relações que ele proporciona, quer ficar ali assistindo um filme, jantando, comendo uma pipoca. Isso vai contar pra mulher. Aí por isso que ele acha assim. Aí você vai e você vai querer voltar. E estes sinais são muito específicos. De que ele achou você uma mulher muito boa. Uma deusa extraordinária. Se atente. Porque se você terminou a relação, se vestiu, foi embora. E ele deu aquela famosa desculpa. Ó, vambora. Porque tem... Mas eu tenho que acordar cedo pra trabalhar. Isso é um indicativo que ele não te achou uma mulher tão boa. Ele pode até ter te achado uma mulher legal, interessante, bacana. Vocês podem se reencontrarem novamente. Mas ele não te achou a melhor. Tudo que eu falei aqui, gente. São para relacionamentos de início. Pessoas casadas. O comportamento e as atitudes são totalmente diferentes destas, tá? Então isso é pra relacionamentos que estão inicializando. Que a pessoa ainda não sabe se o outro curtiu, se gostou. Então, através dessas questões, dá pra você saber se o homem tá ligado, gostou e te achou uma mulher muito deusa na hora da relação. Em resumo de tudo, o homem, quando ele te acha uma mulher boa, ele quer estar com você novamente, ele não vai deixar brechas para que você tenha outro homem em sua vida. Então ele vai te mandar mensagem, ele vai estar a todo tempo te informando que ele está do outro lado ali, só esperando o momento de encontrar você novamente. Bom, o vídeo é isso. Se você concorda aí que o homem realmente, quando ele acha uma mulher extraordinária ali nas movimentações, ele fica ali cercando ela para que ela não possa ser de outro. Para que ele tenha o melhor, ele tenha a mulher melhor na hora da movimentação, que ele tenha os melhores momentos só pra ele. Deixa a sua opinião aí. E curte o vídeo, pra que o vídeo chegue pra mais pessoas. E mais pessoas se inscreve no canal, vem aqui, é compartilhar essas informações com a gente. Fico agradecida por você estar aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.